Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e olha só o que é que eu vou ensinar pra vocês hoje. Eu vou ensinar a fazer um repelente natural de insetos. Eu resolvi fazer esse repelente porque eu não aguentava mais comprar aqueles repelentes de farmácia, mesmo os repelentes infantis, eu passava mal, eu sentia dores nos olhos, sentia dor de cabeça, náuseas. Eu achava estranho porque até os repelentes pra criança eu passava mal, só que eu tinha que usar, né? Porque essa época que a gente tá vivendo agora tem muito mosquito e eu era completamente atacada, né? Eu era completamente chupada o meu sangue todo de tanto mosquito e eu tinha que usar aquelas coisas horríveis e eu detestava. Aí eu resolvi pesquisar e descobrir esses repelentes aqui. Eu confesso que eu não acreditei. Quando eu fui fazer logo cravo, álcool, eu pensei que isso não vai funcionar, deve ser fraco demais. Mas não é que funcionou? Funcionou e eu adorei, eu vou usar sempre, então eu tinha que ensinar pra vocês. Agora vocês devem estar vendo a diferença aqui, né? Tem um mais claro e um mais escuro. Eu vou falar pra vocês depois, né? Primeiro eu vou mostrar logo como fazer e depois eu vou falar pra vocês porque é o mais claro e o mais escuro e porque eu prefiro ficar com esse mais clarinho. Já vou logo adiantando, tá bom? Então vejam logo a receita e daqui a pouco eu volto pra gente conversar... Bom, não sobre essas delícias, né? Porque isso aqui não é comida. Mas eu volto pra gente conversar sobre essa maravilha aqui que eu gostei bastante, tá? E eu acho que vocês vão gostar também. Vejam agora a receita e daqui a pouco eu volto. Para fazer o repelente natural de insetos vamos precisar de 500 ml de álcool, um pacote de cravo da Índia, 100 ml de óleo de amêndoa ou outro óleo corporal de sua preferência. Modo de preparo Despeje os cravos na garrafa de álcool ou, preferencialmente, em outra garrafa maior. Em seguida, chacoalhe-a para soltar o óleo essencial do cravo da Índia. Deixe os cravos mergulhados no álcool durante 4 dias. Durante os 4 dias, chacoalhe a garrafa duas vezes, uma vez pela manhã e outra à noite. Após os 4 dias, despeje o óleo de amêndoa à garrafa. Mexa até obter uma mistura homogênea. Mexa até obter uma mistura homogênea. Mexa até obter uma mistura homogênea. Coloque o repelente em frascos tipo spray para ficar mais fácil a aplicação na pele. Está pronto! O mais indicado é reaplicar o repelente a cada 2 horas. Se não quiser colocar o repelente no frasco tipo spray, use o frasco de sua preferência. Bom, vocês devem estar curiosos para saber porque eu preferi esse aqui, né? Esse aqui, ele foi o primeiro que eu fiz. Eu, na época, quando eu fiz esse aqui que foi o primeiro, quando eu fiz a primeira vez, eu não usei o pacote inteiro. Aí eu resolvi usar só um punhadinho. Peguei aquele pacote, joguei assim na mão. Aí deu um punhadinho, que eu não sei quanto. Aí eu joguei em uma garrafa, uma garrafa dessa aqui, tá? De álcool. Misturei e deixei 4 dias. E aí ele ficou bem fraquinho assim, eu adorei. E com o óleo de amêndoas, eu gosto de usar óleo de amêndoas puro, mas eu não achei. Então eu resolvi usar o óleo de amêndoas perfumado e ficou com cheirinho muito gostoso de óleo de amêndoas perfumado. E com cheirinho leve de cravo. Aí eu não acreditei, eu achei que estava muito fraquinho, que não ia funcionar. Aí eu fiz a experiência, né? Eu peguei... Ah, esse aqui não tá funcionando, peraí. Eu peguei o spray, né? É fácil de aplicar, vocês já sabem. É só aplicar e passar. Super facinho de fazer, né? E aí eu fiz isso. Eu apliquei esse aqui e pra minha surpresa os mosquitos sumiram. E aqui nessa... Aqui eu tinha aplicado aqui, né? E os mosquitos sumiram aqui também. Desapareceram. Fiquei, caramba, até no local desapareceram. Então eu fiquei empolgada, eu gostei. Aí depois quando eu fui fazer pra vocês, eu fiz aqui bem forte, né? Com o pacote inteiro. Só que aí eu fui pegar essa mistura aqui. Fui passar no meu braço depois de quatro dias e ardeu. E começou a coçar. Então eu tive alergia com esse forte. Então se você tem também esse problema de substâncias muito fortes. Você não aguentar na pele. Não use esse aqui assim tão forte. Prefira mais esse ou no máximo esse aqui. Esse aqui também é um pouco mais fraco. É intermediário. E esse aqui é super forte. Que foi o que eu fiz aquele bem fortão mesmo. Que foi o do vídeo. Que bota o pacote inteiro. Então você tem que escolher o que for melhor pra sua pele. Uma coisa muito importante também. É você não sair no sol com isso aqui. É só pra usar dentro de casa. Quando você for sair. Ir pra rua. Tome banho. E tire. Porque vai queimar sua pele. Tá? Isso aqui não é pra usar fora de casa. Certo? Então você que vai decidir. Se você tiver uma alergia como eu. Uma coisa muito forte. É melhor usar esse aqui mais fraquinho. Esse aqui é ótimo também. É um intermediário né. Entre esse fortão e esse fraquinho. Você vai fazendo. E vai vendo qual é o que é o melhor pra sua pele. O que eu mais gostei foi o fraquinho. Tá? Aí você pode misturar aqui nesse frasco também. Não tem problema. Eu. Vocês viram que eu misturei naquele. Naquela garrafa. Porque eu não tava dando ele inteiro. Então como eu não queria perder nada do álcool. Eu fiz naquela garrafa pra mostrar melhor pra vocês. Mas vocês podem misturar na própria garrafa. E misturar. E colocar tudo. E misturar. E tá tudo certo. Tá bom? Algumas pessoas geralmente comam a mistura. Eu não colo. Eu deixo aqui. Eu acho. Porque eu acho bonitinho. E também porque fica mais forte. Esse aqui mesmo. Ele com o tempo. Ele tá ficando mais forte. Só que mesmo assim. Ele é fraquinho. Ele é ótimo pra mim. E fica com aquele cheirinho assim. E a pele fica bem macia. Por causa do óleo. Eu usei óleo de amêndoa. Esse que eu acho melhor. Tá? Então essa. Então eu achei que realmente esse aqui é o melhor. Tá? Pra mim. Mas se você aguenta o mais forte. Use. Todos funcionam. Não importa se é bem forte ou fraco. Todos funcionam. Então você que vai decidir. Eu espero que vocês tenham gostado desses repelentes. Se gostaram comentem. Dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda. Aproveita e se inscreva. Tá bom? Beijo. E tchau, tchau. Tchau.